Música 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 Fazendo fumaça perturbando a vizinhança Surradindo atividade me tirou cedo da cama Duas barcas da boca passando devagar Música Se tenta no lote vai escutar blocos do meu bem Mas tá suave Vou brotar lá da lágrima Hoje é dia de maldade Acende a churrasqueira manda vir a bala Cigarra da de artista rolando Canto e virar Traz as minhas chinenas que eu to pronto Pro combate Meu pique é esse Tentou botar no alto eu busco e te corto na mão Neguinho só roda o rio de colate No busão Qualquer carro comigo e o breto vão fazer na mão Do já que eu fico o tempo Do campo sobe e balão Hoje é tudo pela bíblia Quebrado tudo do fundão Nos pitbull jogando em casa tudo Acabar na praça Tropa fazendo fumaça Perturbando a vizinhança Duas barcada bop passarão devagarinho Se tenta no lote vai escutar glock do meu bem Fazendo fumaça Perturbando a vizinhança Duas barcada bop passarão devagarinho Com brecha lá de baixo que eu to aqui de cantinho Abadão no borrão Menor por mais ta aqui comigo Só visão de dinheiro Ninguém brinca em seguida Morado ta tentando entender desse neguinho Me morar aqui do nada Ta parando com bandido Menor não deixa fraca Vários cunt envolvidos Mostrando na pureza e já ta fechadão comigo Mas ta dito em que ele bate Vai partir só os envolvidos Cintura ignorante bem trajado e vários filhos Não pisa no meu nai Se quiser caô comigo Tô de noventa e sete Isso eu não roubei de gringo Já brincando Bopos vão nos cair Bopos vão nos cair Fazendo fumaça Perturbando a vizinhança Arradindo atividade me tirou-se do Dakar Duas barcada bop passarão devagarinho Se tenta no lote vai escutar glock do meu bem Listen 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 A Million miles A Course Over materials Bus licting